Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar seus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares e dessa vez para a gente falar um pouco mais sobre o Nietzsche nesse tema que muitos de vocês, eu sei, até eu, aguardávamos que é o tema da tragédia ou o tema do trágico O Nietzsche, ele é conhecido, muito conhecido, como um filósofo trágico O tema da tragédia nunca antes tinha sido tão elaborado, defendido, organizado e até mesmo, de certa forma, balizado o pensamento de nenhum outro pensador Você pode dizer, existiam pensadores que falavam sobre a camada trágica ou a interpretação trágica da existência antes do Nietzsche? Sim, a gente vai até dar uma pincelada neles aqui Mas é o Nietzsche que traz esse assunto para um nível filosófico que nenhum outro filósofo tinha feito antes A gente vai discutir tudo isso, a gente vai entender o que significa isso Se o Nietzsche mudou de ideia, inclusive, a gente vai ver como ele critica o seu próprio pensamento trágico Mas antes de tudo isso, quero pedir para você que chegou até aqui ao canal que já assistiu outros vídeos, está gostando do que a gente tem feito aqui Nós já estamos na letra T, já fizemos, nessa playlist, né? Já fizemos muitos vídeos sobre o Nietzsche Você sabe, são aulas aprofundadas Se isso não merecer o seu like, a sua inscrição, não merecer a sua consideração para se tornar membro, eu não sei o que merece, né? Então, pense nisso, principalmente aqui, nessa maneira de tornar o nosso conteúdo conhecido e para isso tem que engajar o nosso vídeo, o nosso canal aqui na internet Primeira coisa que eu vou comentar com vocês é a ideia de tragédia, como ela surge na vida do Nietzsche E ela não surge de forma acadêmica Ela não surge de forma argumentativa, filosófica Ela surge de uma forma muito pessoal Na verdade, a vida do Nietzsche é muito cercada por eventos trágicos Vou elencar alguns aqui Mas você pode dizer, Bruno, outros filósofos também não viveram tragédias em suas vidas? Sim, a gente sabe que muitos até morreram de formas trágicas Experimentaram abandono, traições, fogueira ali na época do Renascimento Na verdade, da Idade Média E por que eles não são relevantes para o pensamento do autor? Por que você não fala da vida do autor quando vai falar desses autores sendo que eles também experimentaram tragédias? Porque nesse momento aqui, o Nietzsche, a gente está levando a tragédia para o pensamento Muitos filósofos experimentaram a tragédia, mas isso não influenciou diretamente no pensamento Eu vou me corrigir, excetuando o Schopenhauer Mas aqui a gente vai falar de um outro tipo de sensação que não é um trágico Mas mais a dor, o sofrimento E a gente vai falar dele daqui a pouquinho aqui nesse mesmo vídeo, tá? Então, eu estou colocando isso aqui porque O Nietzsche, ele é esse filósofo que faz essa junção de vida e pensamento Pensamento e vida Então, para ele, é muito importante Eu selecionei aqui alguns, vocês lembrarem, por exemplo O pai do Nietzsche morre de uma doença Assim, a gente, né, hoje pode pensar como um câncer Mas de uma doença trágica Quando o Nietzsche tinha quatro anos E isso influenciou muito a vida dele Porque a mãe e a irmã Viveram num ambiente em que essa morte pesou E ela era sempre lembrada, ela sempre rememorada Ela era sempre trazida à tona Além disso, o Nietzsche cresce com esse assombro, né Da falta de sentido da vida E ele começa a estudar para ser pastor Vocês sabem disso, faz teologia Mas logo ali na juventude já abandona E vai para os caminhos dos estudos mais acadêmicos da área da filologia E isso faz com que ele comece a questionar Inclusive a figura, o papel de Deus nessa vida Que para ele já se mostrava trágica E aí, na vida adulta, mais outros eventos, né A decepção amorosa Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui linkado Em que eu coloco acho que dez eventos da vida do Nietzsche Que são importantes e eu explico cada um deles lá nesse vídeo Mas um deles é esse abandono do amor ali pela Lúcia Lomé O amor não corresponde a Dito, a culpa não é dela É ele que, né, idealizou tudo e não foi correspondido Além disso tem a decepção, né, não só amorosa Mas a decepção com o amigo Wagner Que vai ser tratado aqui melhor também No vídeo de Wagner na letra W E o final da vida do Nietzsche foi, né, voltar Na verdade, assim, logo que ele assume a cátedra ali No começo da carreira acadêmica dele Ele já começa a ficar doente demais Aí ele tem que tomar, tirar a licença E ele começa, a doença começa a piorar E ele começa a experimentar cada vez mais essa doença Que não o abandona E ele tem que viver com a presença de uma doença A vida dele toda E, assim, tomando, inclusive, a sanidade dele Nos dez últimos anos da vida do Nietzsche Então, quer dizer, a tragédia, ela estava ali Então, não tem como não falar, né, de tragédia numa vida dessa Mas, principalmente, de um pensador que Muito rapidamente pensou esse problema Trouxe isso pra dentro da sua filosofia Bom, então, antes de entrar, de fato, no pensamento do autor Vamos entender por que que isso, então, veio de forma direta pro pensamento dele Além das inspirações da própria biografia, né Vamos falar agora onde ele encontrou motivos pra filosofar sobre a tragédia O primeiro deles, eu já até disse aqui Ele lê o Schopenhauer, né O Schopenhauer que desenvolve um pensamento que a gente pode chamar de pessimista Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre ele Quando eu entrar no livro O Nascimento da Tragédia Mas o que eu posso dizer é que quando o Nietzsche lê o Schopenhauer Principalmente o mundo como uma vontade de representação Ele permite que o Schopenhauer entende, né, depois do Kant O mundo de, apesar de usar mais ou menos ali a mesma estrutura, né Uma parte que a gente, mais fenomênica, que a gente vive, que a gente percebe, que a gente sente E uma que é o fundo dessa realidade Pro Nietzsche, o Schopenhauer, ele consegue dar uma explicação Do porquê que a dor trágica nos atravessa E isso acaba justificando o interesse do Nietzsche pelo assunto Que não só fica no Schopenhauer, mas começa também a se interessar por música E mais, o que mais traz esse interesse pro Nietzsche é a aproximação da cultura grega Já falei pra vocês, ele não começa, na verdade o Nietzsche não dá aula de filosofia Ele não estuda exatamente filosofia no começo da carreira Ele lê por conta própria, mas o que ele faz ali, academicamente São estudos de filologia E indo aos textos clássicos Ele vai encontrar aí nos textos dos gregos, né Essa inspiração do trágico Vai dizer, bom, essas pessoas aqui na Grécia Elas eram pessoas com pensamento trágico Era o trágico da existência Que baseava tudo o que elas faziam Na arte, na música, na filosofia, na poesia Na estatuária E ele percebe, bom, esse povo, apesar de ser um povo trágico Era ainda um povo alegre E isso inculcou o Nietzsche Porque eles já tinham há tantos anos percebido isso E a modernidade na qual o Nietzsche estava inserido Ainda não tinha atentado pra isso Inclusive, eu já vou dizendo pra vocês Que esse vídeo vai ser diferente dos outros Um pouquinho, né Porque eu vou colocar citações no meio do vídeo, tá A gente vai usar bastante, então A obra do Nietzsche aqui O Nascimento da Tragédia, de 1872 Também, antes de entrar aqui, né Eu vou dizer pra vocês O Nietzsche começou a escrever esse livro Um pouco antes de 72 Quando ele começa, nos estudos de filologia A escrever e pensar sobre os gregos Ele tem um texto sobre Homero, por exemplo Mas especialmente esses três textos que estão aqui Um texto e duas palestras que também são textos Estão reunidos nesse volume chamado A visão dionisíaca de mundo Mas são três textinhos O primeiro chamado A visão dionisíaca de mundo E os outros dois chamados O problema de Sócrates e o drama trágico Se não me engano Drama dionisíaco trágico Deixa eu conferir aqui Pra dar certinho pra vocês O drama musical grego, desculpa E Sócrates e a tragédia grega Falei os dois nomes errados Mas o primeiro é esse A visão dionisíaca de mundo E aqui o Nietzsche já começa a fazer Inclusive tem textos que estão aqui Que eles meio que se repetem Reformulados aqui Porque o Nietzsche já estava interessado Nesse povo grego Que eu estava falando aqui agora, né? E eu trouxe pra vocês aqui Uma pequena citação Pra entender o que ele falava Por que que isso admirava tanto o Nietzsche? Olha aqui Ele chamava eles de A mais bem sucedida A mais bela A mais invejada espécie de gente até agora A que mais seduziu para o viver Os gregos Aí ele pergunta Como? Precisamente Eles tiveram necessidade da tragédia Mas ainda Da arte Para que arte grega? Esse texto aqui Está no comecinho do Tentativa de Autocrítica Ao Nascimento da Tragédia Que não é exatamente O que ele escreve em 1872 Vamos lá Para vocês entenderem melhor, tá? Não vamos confundir aqui Esse aqui, o livro De 72 872 Ele escreve com uma visão Que ele vai mudar de opinião Ou pelo menos ele vai Reformular a opinião dele Sobre a tragédia depois Mas eu já vou explicar isso para vocês E aqui depois em 1886 Praticamente Quantos anos aí? 14, 15 anos depois Se eu não estiver errado aqui Ele escreve uma espécie de prefácio Para esse livro Se criticando em alguns pontos E é nesse prefácio Que ele está Essa parte que eu li aqui agora E que ajuda a gente a entender Que ele está dizendo assim Olha Eu encontrei nos gregos Um povo Que interessante E eu precisava falar Entender E filosofar sobre eles E o que mais interessa ao Nietzsche aqui É o que ele vai chamar De a sabedoria de Sileno Que é aquilo que ele diz Que todos os gregos Meio que tinham Dentro deles Assim, intrinsecamente Eles já contavam com isso Que sabedoria de Sileno é essa? E aí também eu vou recorrer Aqui a citação agora Do texto original De 72 Do Nietzsche o seguinte O sábio Sileno Reza a antiga lenda Que o rei Midas Perseguiu na floresta Durante longo tempo Sem conseguir capturá-lo O sábio Sileno O companheiro de Dioniso Quando por fim Ele veio a cair em mãos Em suas mãos Perguntou-lhe o rei Qual dentre as coisas Era a melhor E a mais preferível Para o homem Obstinado E imóvel O demônio calava-se Até que forçado pelo rei Prorrompeu finalmente Por entre um riso amarelo Nessas palavras É aqui que vem O grande ensinamento de Sileno E parece que é Por que que os gregos Meio que responde Por que que os gregos Davam conta da tragédia Porque eles já tinham Em mente isso aqui A resposta Estirpe miserável e efêmera Filhos do acaso e do tormento Por que me obrigas a dizer-te O que seria para ti Mais salutar não ouvir O melhor de tudo É para ti Inteiramente inatingível Não ter nascido Não ser Nada a ser Depois disso Porém O melhor para ti É logo morrer Quer dizer Essa sabedoria É a Como dizer É já rasgar de início Dizendo Olha A vida não vale nada Você não devia nem ter nascido Você não devia estar existindo Mas isso é impossível Porque você já está aqui Não tem o que fazer Então Agora O que resta Dessa vida Que não tem mais sentido Que não tem mais o que fazer É Morrer rápido Mas o que acontece Entre E está vendo que ele não Incita Se matem Olha Seria uma grande dádiva Se vocês morressem rápido Mas o que existe Entre O nascimento trágico Que é essa ideia De que eu estou aqui A vida é uma tragédia mesmo E aquilo que me espera Que é a morte Precisa acontecer a vida A vida entre O espaço de duas tragédias Ou seja Aquilo que é a própria tragédia A vida E aí o que os gregos Fizam lidar com isso E eles lidam com isso Com isso Através da arte E aí é que está o ponto forte Desse pensamento trágico do Nietzsche Bom Ainda falando aqui Do nascimento da tragédia Agora a gente vai falar Sobre as inspirações Da filosofia de Schopenhauer Seguinte O livro Ele é meio que dividido assim Entre O Nietzsche visitar os gregos Falar como é que era Principalmente aqui A tragédia grega Que era Essa Forma de arte Diferente de um teatro comum Ou de um festival de teatro comum Era uma tragédia grega Que demorava Era, desculpa Um festival que demorava vários dias Em honra aos deuses Que tinham várias festas De várias horas de duração As famílias inteiras Iam pra lá Assistiam Estavam direto Lidando diretamente Com os eventos trágicos Da existência Celebravam isso No meio de uma festa Por isso que é importante A tragédia Para os gregos Então Ele gasta Grande parte do livro Falando disso Inclusive Mais especificamente Aqui Ele Explica o funcionamento Na visão dele Dessa tragédia grega Mas aqui ele fala Bastante dos gregos E a primeira parte Do livro Ele vai falar muito Sobre isso E introduz ali A gente vai ver Os conceitos de Apolino E de Anisíaco Depois Grande parte Ele vai começar A fazer uma aplicabilidade Do pensamento de Schopenhauer No próprio pensamento E aí Num terceiro momento Ele vai usar também A inspiração Do Richard Wagner E a música A ópera do Richard Wagner Para falar de uma espécie De uma nova Uma renovada Tragédia Na modernidade Na Alemanha Mas a gente pode Dividir a obra também De outra maneira Que eu gosto muito Que é Ele fala sobre O nascimento E ascensão Da tragédia Na Grécia E ele vai falar Dos tragediógrafos Esquilo E Sófocles Ele fala Do apogeu Mas também Ele fala Do declínio Da morte E aí ele vai falar De Eurípedes E de Sócrates E por fim Ele vai falar Então No terceiro momento Da esperança Da tragédia Renascer Ali com A obra Wagneriana Dito isso No primeiro momento Ele Que ele está falando Sobre a filosofia De Schopenhauer O que ele traz Da filosofia De Schopenhauer Bom Eu tenho vários vídeos Aqui sobre Schopenhauer Eu vou deixar aqui nos cards Para vocês aprofundarem Nesse sentido O que vocês precisam saber agora Se é que já não sabem Estão aqui Porque estão querendo Se aprofundar É que o Nietzsche Traz ali A inspiração De que Existe uma força Subjacente Na existência Chamada de vontade Que está coberta Por aquilo que o Schopenhauer Vai chamar de véu de maia E os nossos sentidos Só dão percepção Só conseguem perceber Aquilo que é A representação Dessa vontade A partir Do momento Em que ela passa Pelos nossos corpos É filtrada Pelos nossos desejos Pelas nossas vontades Individuais Acontece que Essa vontade Por ser imensa Profunda Fundamental Vigorosa Mas também assim Incomensurável Impossível de ser conhecida Ela é abissal E ela leva a gente Para uma situação De imenso Extremo vazio Portanto Acessar o desejo É também acessar De alguma forma Um pouco dessa vontade Só que essa vontade Já reformulada Pelos nossos desejos Isso leva a gente A reconhecer Que falta-nos Muito na existência E é por isso Que a gente vai chegar lá No pêndulo de Schopenhauer E ficar entre O tédio E o aborrecimento Entre o sofrimento E a falta O que acontece É que Nesse momento O Nietzsche percebe Que esse fundo Trágico existencial Ele vai chamar De Dionísio De Dionisíaco E ele vai falar Que esse fundo Trágico existencial Ele tem O seu companheiro Que é essa representação O que dá para se fazer Com esse fundo Trágico existencial É representá-lo É torná-lo Aparência É torná-lo Plasticamente Acessível Artisticamente Reconhecível Pelos nossos sentidos Belo Que é O Apolíneo Também Não vou aprofundar nisso Porque eu tenho um vídeo Dessa playlist mesmo De vocabulário Nietzscheano Que eu dedico um vídeo inteiro Para explicar Apolíneo Dionisíaco Está aqui nos cards Se não tiver nos cards Está aqui na descrição Porque tem muito vídeo Que eu estou indicando Aqui hoje Enfim O interessante Que eu quero trazer Para vocês aqui hoje Então É que O livro Ele já abre Com essa Implicação Do pensamento Do Schopenhauer Quando Nietzsche Já dá o nome Para essas Forças Estéticas Da vida Que ele vai chamar De Dionísio E Apolíneo Bem no comecinho Ele já é o primeiro parágrafo Quando ele abre Dizendo Temos Aqui uma frase Um pouco maior Vou pular ela Mas já é a terceira frase A seus dois deuses Da arte Apolo e Dionísio Vinculam-se A nossa Cominição De que No mundo helênico Existe uma enorme Contraposição Quanto a origens E objetivos Entre a arte Do figurador plástico A Apolínea E a arte Não figurada Da música A de Dionísio Ambos os impulsos Tão diversos Caminham lado a lado Na maioria das vezes Em discórdia aberta Olha que interessante Gente Em discórdia aberta Incitando-se mutuamente Produções sempre novas Para perpetuar nelas A luta Daquela contraposição Sobre a qual A palavra comum Arte Lançava apenas Aparentemente A ponte Até que por fim Através de um miraculoso Ato metafísico Da vontade de Helene Apareceram emparelhados Um com o outro E nesse emparelhamento Tanto a obra de arte Dionisíaca Quanto a Apolínea Geraram a tragédia Ática O que isso significa? A tragédia É fruto Da junção da junção Dessa ponte O cenário A movimentação dos atores Isso tudo é o Apolíneo A beleza Que é meio que Mascara Que faz com esse véu de maia Faz essa capacidade A gente lidar com a vontade De uma vontade de uma forma mais Essa vontade de Schopenhauer Uma vontade mais amena Mas ela não esconde Esse fundo horroroso Da vida Chamado Dionisíaco Que nesse momento É representado Nesse momento não Porque pro Nietzsche É ali Representado pelo coro Pela música Que sempre tá Retornando de forma Incognicível Mas também assim Trazendo sempre Pra nossa vida A lembrança De que A vida é trágica Inclusive O coro Essa música Que o próprio Nietzsche Vai falar Depois daqui na obra Discutir Como é que o coro Foi visto Por Aristóteles Por Schiller Como é que a música Era vista Mas que ele vai chamar De que o coro Era o auto espelhamento Do próprio Homem Dionisíaco O coro É esse É Ele vai chamar Aqui ó O coro É um coro De transformados Pra quem o passado Civil A posição social Estão inteiramente Esquecidos Tornaram-se Os servidores Intemporais De seu Deus Vivendo fora do tempo E fora de todas As esferas sociais Quer dizer Ele não é a corporação De nenhum homem individual De nenhuma história individual Ele é A representação Por falta de palavra melhor Ou a Vivência De toda a humanidade Que não olha Classe social Que não olha Gênero Que não olha nada É aquela massa De Que grita Como antigamente Por exemplo As tragédias Como nasceram lá No modelo rural Que as pessoas Bebiam Cantavam Transavam Faziam poesia E se amalgamavam Como se fosse uma coisa Só junto com o universo É o coro Que traz essa lembrança De volta Ou na verdade É o coro Que faz As pessoas Esquecerem Que elas são Individualizadas E fazem elas se ligarem De que elas são Uma com o mundo Esse mundo trágico Bom Mas aí ele vai Aqui na obra Desenvolvendo o pensamento Ele vai falar De Héssico De Sófoco Ele vai dar exemplo De Prometeu Acorrentado Vai falar de Édipo Mas aí ele fala Que chegou Um tragédiógrafo Que cedeu A racionalidade Socrática Inclusive ele fala Que Sócrates Influenciou nisso Diretamente Que é Eurípedes Que é quando ele começa Eu posso Gente Se vocês quiserem Eu posso dar uma aula Só sobre Essa historinha Mas eu acho que Esse vídeo vai ficar gigante demais Se a gente ficar aprofundando Em detalhes Inclusive Me falem aí Se vocês querem que eu Sei lá Estude Crie um curso Sobre Nascimento da Tragédia Porque é um livro riquíssimo E não dá Nesse tempo em que a gente tem aqui Mas ó Vocês ficarem tranquilos Coisa que complementa Com esse vídeo aqui É Além do Apolino Dionisíaco Também tem um vídeo aqui Que eu lancei há pouco tempo Do Socratismo Que vai complementar O que eu estou falando aqui agora Então tem informações importantes Lá naquele vídeo O que vocês precisam saber aqui É que Por causa de Sócrates E por causa de Eurípedes A tragédia Ela entra em declínio E ela morre Pincelando rapidamente aqui Principalmente por causa De Eurípedes Colocar A noção de Que a plateia Estava querendo entender O que se passava no palco E começar a fazer Uma coisa um pouco mais lógica E isso claro O inspirado pelo próprio Sócrates Que diz que Só é virtuoso Aquilo que é inteligível Aquilo que é entendido Então os dois São responsáveis Por essa morte Da tragédia E o Socratismo É o responsável Por levar Esse povo Que celebrava A tragédia da existência A Entendam Entendam ou não Percebam O povo que celebrava A tragédia E não estava preocupado Em entendê-la A partir de Eurípedes De Sócrates Quer entender A tragédia Por que sofremos Por que a vida é assim O que há por trás De tudo isso Percebe que A racionalidade E aqui no primeiro momento O Nietzsche vai falar Que é o Apolíneo Que começa a ganhar corpo E a ganhar força E a esmagar o Dionisíaco Mas de fato Depois ele vai revisitar isso E vai mudar de ideia Ele fala que na verdade O Dionísio e o Apolíneo Que são uma coisa só Eu explico isso No vídeo do Dionisíaco Perdem o espaço Para a racionalidade Esse otimismo socrático Que segundo o Nietzsche É um socratismo estético Que diz o seguinte Tudo deve ser inteligível Para ser belo Como sentença paralela A sentença socrática Só o sabedor É virtuoso Então Nesse momento A tragédia morre E é Por isso que O Nietzsche está ali Falando sobre ela E querendo que ela reviva Porque a partir disso Nós tornamos a vida Muito mais Vazia de sentido Na verdade A vida já era vazia de sentido A vida não tem sentido Mas a vida passou A ter menos valor Isso é importante Porque ela não mais Foi suscitada A criar uma arte Que seja trágica Mas aí sim Começa a vir O drama O drama Começa a substituir A tragédia Porque aí o drama É sobre a minha vida pessoal Sobre as minhas questões pessoais A música começa a ser contaminada Com isso E aí não mais Estamos aqui Nos conectando Com o fundo trágico Da existência De forma direta E por isso então A filosofia Para o Nietzsche Precisa retomar isso Daí então Só para encerrar Essa ideia De por que o drama Também é problemático Me lembrei aqui De falar Sobre que Esse drama Teatral Ele vai se transformando Quando absorvido pela música Em ópera E a ópera também Ela se torna Algo que não Ela é totalmente oposta A ideia do trágico Por quê? Ela seleciona Como é que eu vou dizer Socialmente as pessoas Ela é para um certo grupo De pessoas Para intelectuais Assistirem Ela reúne a Nata Ela fala sobre assuntos Que estão assim Acima de todo mundo Ela é mais divertimento Do que celebração E aí ele vai dizer Bom, o que eu vejo agora Aqui na minha época É que Wagner Ele vai na contramão disso Spoiler Para o vídeo do Wagner aqui É que ele vai O Nietzsche vai Se decepcionar E se arrepender De ter falado isso E ver que estava errado Mas enfim Aqui está dizendo O Wagner A música Wagneriana A ópera de Wagner Ela faz uma retomada Desse fundo trágico existencial É por isso que Ele trabalha isso Na última metade No último quarto do livro Bom, como eu falei Esse pensamento do Nietzsche aqui Ele vai reverberar Nas outras obras dele Mas ele Depois de um acontecimento Eu vou deixar aqui Esses spoilers aqui Spoilers não Essas pistas Para vocês voltarem Quando eu lançar O vídeo do Wagner E se eu estiver vendo Isso no futuro Provavelmente já está aqui Porque é a letra W É Mas ele se decepciona Com o Wagner Num festival Que eles planejaram Lá em Bayreuth Para celebrar Esse novo renascimento Da tragédia Aí ele percebe Que o Wagner Ele era um romântico Como qualquer outro Ele tinha cristianismo Na obra dele Como qualquer outro O Nietzsche se decepciona Ele se afasta Ele fica um tempo Sem escrever E aí ele vai Reformular esse pensamento De forma a pensar Que, bom O que está dito Aqui Na primeira tragédia É o seguinte Eu achei que eu tinha marcado Espera aí Vamos ver se eu acho aqui Mas enfim Eu vou dizer De forma De forma Parafraseada mesmo Ele vai dizer aqui Que A vida Só se justifica Ainda Como um fenômeno estético Quer dizer A arte Nesse momento aqui Do Na segunda tragédia O Nietzsche vai dizer Que a arte Ela justifica Ela como se fosse Uma justificativa Metafísica Para a vida Para que a gente vive Porque a arte Dá sentido a essa A vida que não tem Sentido algum Então é como se fosse A arte sustentando Metafisicamente A existência Principalmente A arte trágica A música Do couro grego E aí Ele vai mudar De ideia Isso Lá No Na Gaia Ciência Eu vou deixar aqui As 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 citações Não As referências Aqui embaixo Porque eu estou Parafraseando Ele vai dizer o seguinte A vida Só como fenômeno Fenômeno estético A vida é Suportável Ainda Quer dizer Ele abandona Essa ideia De que a arte É uma justificativa Metafísica Para a vida E vai dizer A vida não tem Fundo metafísico Nenhum E é por isso Que ele escreve Aqui Na tentativa De autocrítica No começo Do Nascimento Na tragédia Que é preciso Estar atento A vida Deste lado De cá Quer ver Deixa eu Pegar Isso aqui Eu sei onde está Porque é uma coisa Que eu sempre Retomo No finalzinho Aqui do texto De 86 Esse aqui Que é Introduz O Nascimento Na tragédia Vós deveriais Aprender Primeiro A arte Do consolo Deste lado De cá Vocês deveriam Aprender a rir Meus jovens amigos Aqui o Nish Está dizendo Vou seguir Porque ele vai dizer Olha Se todavia Quereis continuar Sendo completamente Pessimistas Talvez em consequência Disso Como ridentes Mandeis um dia Ao diabo Toda a Consolaria Metafísica E a metafísica Em primeiro lugar Está dizendo o seguinte Tudo que tem aqui Nesse livro Que cheira a metafísica Que vai nessa coisa Do fundo Da vontade Do existencial Dessa fundamentação Metafísica Da existência Esqueçam Porque o que eu percebi Foi que Tudo isso aqui funciona Mas a arte Ela não justifica nada Ela só existe Para fazer a vida Ser suportável Porque Lembra de Sileno A gente queria Não estar aqui A gente queria morrer Mas não dar conta Então a vida A arte ajuda A gente a suportar Essa vida Suporte No sentido de Material mesmo Sabe assim De organizar De recolocar De Compactar De Ornamentar Essa vida Porque ela É sem graça demais E é aí que vai desenvolver Tem vários vídeos Aqui no canal Sobre isso É o pensamento Mais tardio do Nietzsche O niilismo A morte de Deus A falta de sentido A vida não tem sentido algum Isso é o trágico Mas isso não faz o Nietzsche Estacionar nessa constatação De que a vida é trágica Ele vai dizer Bom Aqui está o diante do trágico Então a arte A ajuda a suportar A vida ainda Mas Que arte Entendeu? É a arte Do pintor Do cantor Do bailarino Tudo isso Mas também a arte Da quem não sabe Fazer nada disso Porque dá pra fazer Tudo isso Com a própria vida É a arte Que você faz Com a sua própria existência A arte Que você faz Com a sua própria vida E ele vai dizer Da vida Como obra de arte E nesse contexto aqui Dois outros conceitos Que vão ajudar Todos com vídeos Aqui no canal É porque Primeiro Como é que eu faço Como é que eu amo Essa vida Como é que eu festejo Essa vida Como é que eu vivo Essa vida como arte A partir do conceito De amor fat Amar o destino A vida O instante Amar tudo como é E o segundo Que é o pensamento Mais trágico Isso ele diz O pensamento mais trágico De todos Que é o pensamento Do eterno retorno Tem coisa mais trágica De que Já é trágico Saber que é melhor Morrer rápido Mas mais trágico Do que isso Mais trágico Do que se lendo É saber que Você vai viver Tudo de novo E aí Temos razões Para viver O eterno retorno Tem vídeo também Temos razões Para viver Para dizer que Se eu vou viver Tudo de novo Eu preciso viver Da maneira mais Potente Afirmativa Feliz Alegre possível E aí chegamos Aqui no final do vídeo Quando eu quero falar De alegria trágica A alegria trágica É o que Dá Essa Pulsão A mais Na existência É o que Não fundamenta É o que move A nossa vida Por isso que o Nietzsche Aqui na tentativa De autocrítica Ele fala De Rir Inclusive Acho que está aqui Atrás O livro Eu tenho um livro Sobre o riso E Nietzsche Também tem Um capítulo Sobre isso Porque rir Da existência É dar a volta Na tragédia É não só dar a volta Nela Mas é Reforçar a tragédia É Amar a tragédia E Rir É uma risada Sem sentido Aqui no Zaratustra O Nietzsche O Nietzsche Fala um pouco Sobre essa risada Sem sentido Mas é Eu nem vou Deixa eu ver Tá aqui Marcado É quando Ele vai aqui Falar De alguém Que tem Uma Serpente negra Que entra pela garganta Tá E Ele Que é essa Tragédia Que nos Não nos engole Mas nos entala Nos faz parar De respirar É difícil Viver com ela Mas o que é Que ele faz Essa pessoa Tá Eu Vou deixar aqui A Citação É da visão E do enigma Aqui Do Do Zaratustra Falei A tragédia Do Zaratustra E ele vai dizer Que No final das contas Esse pastor Que tinha essa Serpente entrando Pela boca Ele morde a cabeça Da serpente E no fim das contas Ele ri Porque a tragédia Tem que levar a gente A rir Tá Acho que tem Alguma coisa no canal Sobre o riso também Todos os links aqui Não mais em cima Deve estar tudo aqui Na descrição Porque está faltando espaço Dito isso Eu já usei muito texto No vídeo Eu vou só comentar Com vocês Mais uma citação Então Vamos ao texto Quem entre vós Pode ao mesmo tempo Rir E sentir-se elevado Quem sobe E aos montes Mais altos Das tragédias Do palco E da vida Corajosos Descuidados Zombeteiros Violentos Assim nos quer A sabedoria Ela é uma mulher Ela ama Somente um guerreiro Vós me dizeis A vida é difícil De suportar Mas por que Teríeis Vosso orgulho De manhã E vossa Resignação De noite A vida é difícil De suportar Mas não sejais Tão delicados Todos nós Somos belos Asnos E asnas Que temos em comum Com o botão de rosa Que estremece Porque sobre o seu corpo Há uma gota de orvalho Aqui o Nietzsche apresenta Então Como eu já disse A tragédia Num nível Mais imanente A tragédia Mais conectada A existência A tragédia É a lei Da existência Mas há a maneira De lidar com ela E a maneira Que ele sugere É aquela que Inclusive já disse Aqui em outro vídeo A do olhar distanciado Você olha a vida Distanciada Apesar de experimentá-la De forma muito próxima Aqui também vale Porque estou citando O texto do Zaratustra A comparação Da águia Essa que voa longe Que vê de cima Mas também da serpente Aquela que rasteja Que experimenta a terra Mas o olhar Desse Ser humano Que vive a tragédia É um olhar Que vê a tragédia Como um teatro Porque ali sim Você pode começar A perceber As fissuras Dessas representações E passar a rir dela Rir das tragédias E aí você começa A vivê-la Como uma totalidade Por isso que ele coloca Ao mesmo tempo Palavras como Corajoso E descuidado Zombeteiro E violento Porque isso Trata-se De uma sabedoria humana Isso é ser guerreiro É viver a vida De forma Completa Plena Nós não temos Nada de diferente Em relação aos Asnos e Asnas Porque nós somos Também animais Como eles Partes da natureza Mas também nós não temos Nada de diferente Do botão de rosa Que estremece Com uma gota de orvalho Mas permanece ali Com seus espinhos Com a sua vulnerabilidade Com a sua beleza Mas também Com a sua fragilidade E também com a sua Ligação com a natureza Que se alimenta Daquilo que lhe faz mal Mas também Usa daquilo que faz mal Para mostrar o mais belo De si Enfim Muita coisa Eu acho que Faltou Obviamente Comentar sobre alguma coisa Deixa aqui embaixo Suas perguntas Suas indicações Suas dúvidas Enfim Vamos conversar Aqui no final Estão dois vídeos Sobre o Nietzsche Para você continuar estudando Um sobre Apolino de Elisíaco Importante E um Como eu falei aqui Sobre O Eterno Retorno Que eu acho importante Entender que o Eterno Retorno É esse pensamento trágico Tá bom? Muito obrigado Por me acompanhar até aqui A gente se vê Numa próxima Tchau Tchau Tchau